Fala galera, aqui o Falamão, oi Traz pra vocês uma coisa diferente sobre como criar uma intro pro seu canal Mas primeiro tem que ser um Mac, que eu adorei um Mac Beleza Aqui ó, primeiro você vem aqui e escolhe a pessoa que você quer fazer intro No caso foi esse de um amigo meu que depois vai criar um canal, provavelmente eu acho Ele falou que é pelo menos né, peraí Aqui, é o super bom aqui Tá com um bagulho preto na cabeça, mas sem problema Só fazer assim, pronto Aí, se primeiro agora, você vem aqui pra pose Aí você mexe aqui ó Aqui, e eu recomendo deixar menos de 32, que é o que eu sempre uso Aí você vem em Foro Perto, tá com o botão direito Save, med, S Escolhe aqui uma como se quiser não Vou usar no caso de SpongeBob 2, 2, 1, 1 1 Não, peraí Essa tá bom Agora se eu voltar, vou ctrl c, ctrl b aqui C, pronto 6 Aqui tá salvando a foto Beleza, agora a gente vai ter que ir como se ele fosse mexer Então a gente tem que vir aqui no braço direito primeiro Levantar um pouco Um pouquinho mais Não, um pouquinho mais aqui Aí você vem com o braço esquerdo Aqui E ela Traz um pouquinho assim Beleza, aí você vem aqui Foto Save Made As Salvar a imagem em comum Aqui Command 2 Save Tá vindo aqui Agora você vê aqui Hummm Cadê Right Arm Aí você vê aqui Right Arm Bending Aí você puxa um pouquinho pra cá Que é pra fazer Eita Tá, sem problemas Até que é pra fazer esse movimento com a mão Fiz até demais Não Só foi bom Pronto Tira isso aqui da cabeça dele Que tá escoroto Agora Left Arm Puxa um pouquinho assim Um pouquinho mais esse daqui Acho que assim tá bom Aí você vem aqui em cima E escolhe o item pra segurar na mão esquerda Eu não pedi pra ele Que ele queria que eu botasse Então eu vou botar um Enderbro E Na mão direita Eu vou botar Desculpa alguém Desculpa alguém Desculpa alguém Valeu Não Valeu por que? Eu tô gravando Sai É, esse foi meu irmão Desculpa Continuando aqui Tira a cabeça É Entra por Ficou meio estranho né Eita Mexe de tudo já dentro aqui 32 32 32 32 32 Aqui É, ficou meio estranho Então vamos pegar Um Ah, deixa eu ver como fica É um super bom Que é o Skin dele É Até que fica um arco bom Foto Agora eu acho que ficou Quatro Três Pronto Agora pra terceira parte Não, acho que é a segunda ou terceira Nem sei agora Então você pega aqui as fotos Opa Aqui E aqui E aqui Beleza Opa Unimiza tela aqui Aí cê vem Nesse aplicativo aqui ó OnlineMove que você quiser editar Mas eu uso esse aqui e eu não Faz muito tempo que eu baixei ele então não tenho link pra baixar na descrição Mas é só pesquisar O Undershare Vocês devem achar Aí abrir Ele apaga mas eu não paguei Eu vou ensinar como vocês conseguirem de graça É Tipo Sem pagar E conseguir ter Abrir Abrir Aí Vem aqui 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 Pronto Aí cê pega essa imagem primeiro aqui A segunda E a terceira A terceira se aumenta Aí Deixa Peraí Vem aqui Volto Ela aqui se diminui bem pequena Bem pequena mesmo Desminui Beleza Depois vamos diminuir ainda mais Agora essa daqui ó Cê corta em 5 partes Tanto faz em qual Por esse meu editor Tamanho Essas coisas Que depois eu consigo arrumar Então 2 3 1 2 3 4 5 Aí cê vem Aqui embaixo Beleza Aí cê pega aqui Aqui Peraí Deixa puxar um pouquinho pra cá Boa Aí cê arruma aqui ó Pra 0 1 0 0 Isso Aí cê tem que fazer assim todas Aqui E Vamo Vamo amigo Eita tá complicado Tá 0 0 0 0 1 Aqui 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 Essa daqui sempre trava um pouco Mas é sempre problema É só esperar Paciência Pronto 0 1 Aqui do lado 0 0 Pode deixar de gravar o monte que você quiser Essa daqui Mas cê vão entender daqui a pouco Por que que eu tô cortando um monte de partes Até daqui cê já tá em 0 1 Então aqui só não dá pra 0 0 Perfeito Essa daqui Só botar o 0 aqui ó Pá Pronto Aí cê vem Aqui Pega um chamado Flash Flash esse aqui Cê bota aqui 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 Olha só como tá ficando Eu até vou ter que fazer um negócio aqui ó Pegar essa aqui E diminuir mais Isso aqui também Deixa ver se diminuiu Não, não diminuiu a segunda Então Primeiro até aqui tem um tempo bom Eu quero 1.13 Vai ver aqui ó Vou botar 1.13 também Perfeito Agora vamos ver como que tá Ficou massa Aí Hum Ah lembra Cê tem que virar Hum Aqui Escolhi o fundo que ele quer Não se incomoda com a letra Com o tipo que ela tá Essas coisas Só o fundo primeiro Deixa eu ver esse aqui É É É Ficou mais que ainda Esse aqui já é o meu Star Wars não dá muito certinho não Hum Deixa eu ver esse aqui É Mais que ainda Esse aqui já foi usado também Parece que ia ser mais que ainda Não Até que esse aqui dá pra usar Então cê puxa ele pra cá Aqui Perfeito Aí Cê vem aqui Um Tzinho Escolhe o tipo de letra que você quer Deixa eu ver esse daqui O Não Vamos ver outros Vamos ver esse aqui É Sem graça Aqui tem os coloridinhos Aqui tem os coloridinhos Deixa eu ver esse daqui Coloridinho Não é cor rosinha Também não É Não É Até que esse daqui é chatinho Eu achei Mas pode ser Aí cê vê isso aqui ó Dele Cê bota aqui Cê bota aqui Vem aqui E bota a cor do seu texto Aí ele pode botar a esponja Bob 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 Sponja 2 2 1 Então Aí aqui ó Cê pode deixar a letra mais deitada Ou em pé Deitada Em pé Deitada Em pé Deitada Em pé Esse daqui Deitada Tipo mais deitada Vou deixar assim até Não Ah Isso Perfeito Aí aqui ó Tamanho Deixando ver daqui tá bom E aqui é um tipo de letra que isso aqui ó Deixa eu ver esse daqui até Opa Volta Eita não Ele é muito grande Tem que dar só bob e esponja mesmo Vai esponja Esponja Esse outro ele ficou massa Ficou da hora Beleza Agora Se você tiver comprado esse aplicativo Cê vem Aqui Aí cê pega uma música E joga aqui Reza essas duas músicas aqui Pra duas intras diferentes Pra outras duas intras Mas enfim Já que agora eu não tenho como botar intro Depois eu boto ela Então agora ó Ficou assim O nome dele? Aí isso Muito bem Agora Pra você conseguir fazer isso É De graça Pegar essa daqui ó Cê vem num gravador Que se você estiver usando Que o meu no caso é o Que que tá em player Cê aperta nele Pra gravar Aí no meu tem que vir Ó vou fazer aqui ó Aperta nele Arquivo Aí tem que vir aqui Aí cê aperta Pra gravar Puxa Puxa a telinha Que tem que fazer Aqui Nessa área só Aí cê aperta E grava Tá gravando isso daí Mas sem som nenhum Absolutamente sem som Aí tá bom Aí acabou Cê dá pausa Cê dá pausa E para de gravar Aqui em cima No caso Eu não posso parar de gravar Porque eu tô gravando Aí cê vai ficar Mais ou menos assim ó Já vou mostrar Eu esperei É vai ficar assim ó Tá agora eu vou estar com vocês aí Como botar a música que você quiser Você primeiro editar Adicionar o clipe ao final Mas cê procura Muitas coisas que você quiser Aqui em transferências Cê procura Muitas coisas que você quiser Deixa eu Lá uma aqui pra ele Já sei que eu vou pegar Mas deixa eu achar ela Que tá aqui embaixo Essa aqui foi a que eu usei pra minha intro Que ela A barba Essas coisas Mas não existe É massa Eu botei muito errado na música Mas é massa Só como vou fazer Aqui ó Escolha o limite Que eu botei Stay off me No copyright songs Aí carregando o clipe Aí olha Fica assim ó Tá espere aí Vai botando ali E tá com a música Então aqui Pra você escolher a parte da música Que você quer Você aperta com dois botões Do seu mouse Aqui em cima Você aperta aqui E aperta com dois botões dele Juntos Aí cê ouve a música E escolha a parte que cê quiser Aí Tô procurando A pequena entrevistinha aqui Rapidão Que eu sem querer Peguei o Stay with me Errado Peguei o Stay with me Que é a música calminha E tal Mas não é tão no copyright songs É a música que eu queria Pegar Então eu venho aqui Não Stay Stay With me E Vamos ver essa daqui então Não Não essa Essa aqui Essa aqui Essa aqui mesmo Escolha a mídia Aí cê tem que esperar carregar Aperta com os dois botões aqui Aí vamos ver Achei Peraí Aqui Super difícil Aqui Menos Aqui Err Bem aqui Aí cê aperta e recortar Ok Aí Isso aqui Então o seu intro vai estar pronto Eu tô botando o seu canal na frente de todos os seus vídeos E Pra essa voz cê vem aqui Esponja Bob Entro Ó Deixa eu pegar uma pasta aqui Pra Pra Vídeos mesmo Mas não é nessa coisa que eu quero botar mas tudo bem Salvar Cê tá salvando Cê tá salvando E Isso aí tu está pronto Então é isso aí Siga todo o vídeo Deixa um Joinha favorito Se quiser mais desse tipo Compartilho com seus amigos É isso aí Valeu falou fui